Ah, 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 ah Vai! Ah, 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 vai! Ah, 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 ah! Então preste atenção, novinha do One-Stella Joga por centrar na frente Novinha aqui de Osacho Vai ficando sorridente Novinha de baroeirinha Tá quicando sorridente Novinha do jaguaré Quique a buzeta pra gente O novinha aqui do pira Mas tá quicando ciente Vou dar o que que ela quer Pente, 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 pente Posso dar uma mina carente Pente, 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 pente Posso dar uma mina carente Pente, 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 pente Posso dar uma mina carente Pente, pente, pente Posso dar uma mina carente Vou a buzeta na minha piroga Faz um barulhinho과 bolado O alvo cesão na minha pira vai fazer um barulhinho yunga poleato Papo, vapo, vapo, papo, 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 papo Passa a.-pxa-ub-cata-do-sapo Passa a.-pxa-ub-cata-du-sapo Passa a.-pxa-ub-cata-do-sapo ISES ISES Your honey DJ 팔 Sedi violation Então preste atenção, novinha do Onistella Joga por centrar na frente Novinha aqui de Osas, vai ficando sorridente Novinha de Barueri, vai ficando sorridente Novinha do Jaguaré, fica buceta pra gente Novinha aqui do Pira, mas tá aqui canuzinhente Olha quem que ela quer, quem que ela quer Pente, 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 pente Fala buceta da mina canente Fala buceta da mina canente O avoceta da minha pirova faz o barulhinho cabolado Vá, 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 É sim, é o Rony DJ Esse é o DJ Guguinha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado